Então vamos lá? Se você já teve a experiência de falar de investimentos para alguém, você com certeza já ouviu aquela célebre frase Não, mas as pessoas que investem são muito ricas. É claro que elas são ricas, elas são ricas porque elas investiram e não o contrário. Se você ficar esperando você ficar rico para investir, você nunca vai investir porque não faria nenhum sentido, isso aí ficou para trás. Hoje em dia qualquer pessoa com pouquíssimo dinheiro pode investir e eu vou mostrar isso aqui para vocês em algumas partes desse vídeo aqui. Lembrando que esse é um vídeo muito técnico para quem é avançado e é um vídeo muito simples para quem é iniciante. Então eu consegui abarcar aqui as duas coisas e vocês vão ver como eu fiz isso de forma genial. Inclusive se você não é inscrito nesse canal ainda, deixa de ser mão de vaca que não custa nada. Clica nesse botãozinho de inscrição aqui que é Sardinha Raiz, cara, deixa aquele like na confiança que vocês estão cansados de saber que esse canal é foda. No Brasil, 7 em cada 10 brasileiros são endividados. Raul, será? Não conheço gente endividada. Quando você fala que alguém tem um financiamento imobiliário ou financiou o próprio carro, essa pessoa é endividada, só que ela não sabe. Às vezes ela tem mais dívida do que ela tem de patrimônio. Então 7 em cada 10 brasileiros tem dívidas do seu nome. Seja dívidas pequenas ou sejam dívidas grandes. Muita gente deixa sujar o nome aí por conta de uma blusinha do SPC ou alguma outra coisa aí. Se você tem R$1 na carteira, então R$1 só, se você tem R$1 na carteira e não deve nada para ninguém, você é mais rico do que a maioria dos brasileiros. Então você é mais rico do que 70% da nossa população. E é por isso que eu falo que quem investe é um público tão diferenciado. Cara, além de não ter dívidas, ainda tem um patrimônio ali. E você, se você tem dívidas e provavelmente há um grupo de pessoas aqui tem, você é o que mais precisa disso aqui. Então presta atenção para você ver como você pode investir ali todos os meses. Então como que a gente pode fazer aí em 2021 para a gente investir com pouco dinheiro? E aí tem uma coisa que a maioria das pessoas não percebem ali. Vamos supor que eu vou investir R$100 e você vai investir R$1.000. Eu vou investir só R$100 aqui, estou mais humildezinho em 2021. Então ali a gente teve uma rentabilidade no ano de 10%. Você vai ganhar R$100 e eu vou receber R$10. Você viu que não tem diferença nenhuma? Como assim, Raul? Claro que tem diferença. Uma pessoa vai receber R$100 e a outra vai receber R$10. Como é que isso pode ser igual? Sim, mas para quem investe só R$100, percentualmente R$10 para ele é importante. E para quem investe R$1.000, R$100 para ele é importante. Para quem investe R$10.000, R$1.000 para ele é muito dinheiro. E para quem investe R$100.000, R$10.000 para ele é muito dinheiro. Para quem investe R$1.000.000, R$100.000 é muito dinheiro. Então não importa quanto dinheiro você investe. Porque a maioria dos investimentos, na verdade todos, eles pagam um percentual de rentabilidade. Então você pode investir com qualquer valor. É lógico que normalmente você vai ter que acumular um pouquinho, pelo menos para ter uns R$100, R$200, R$300 ali para você conseguir fazer suas aplicações. Mas na hora de receber o dinheiro, todo mundo recebe igual. É democrático, você recebe um percentual daquilo que você colocou. Então para começar, desmistificando essa coisa, a gente tem que ter muito dinheiro para investir. A verdade é que as pessoas que têm muito dinheiro, ganham mais dinheiro, obviamente, porque o dinheiro começa a trabalhar para você. Mas se você nunca investir, você nunca vai ter R$1.000 ali para você ganhar o R$100.000, né? Então se você começou a investir agora, imagina, no ano que vem, o que você vai receber? Se você receber esse 10%, por exemplo, você vai investir R$100 por mês nesse ano. Então você receberia R$120.000. Se você conseguir fazer 10% de rentabilidade, que não é surreal, tá? Essa é uma rentabilidade bem pé no chão, falando de investimentos diversificados, bolsa de valores, renda fixa e tudo, você conseguiria ir R$10 por cento ao ano, né? Então falando de um investimento desse, você teria no ano que vem um aporte a mais. Você teria um dinheiro que você não precisaria investir, né? Você ganharia R$120 ganhando 10%. Imagina que doido. Agora imagina isso vezes 10 anos. Então depois de 10 anos, você está ganhando tudo aquilo que você investia no ano ali. Não é incrível? É por isso que as pessoas gostam tanto de juros compostos. Então no próximo ano você já ganharia R$120 sem fazer nada. Então você teria ali feito um investimento a mais sem usar o seu dinheiro. É por isso que as pessoas que investem ficam tão ricas, né? Então não importa quanto dinheiro você tem, você já entendeu isso. Agora, antes da gente investir na prática, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo. Porque a gente está falando aqui de 2021. O que a gente espera para 2021 falando de investimentos, Raul? E essa é a parte que a galera mais técnica estava esperando, né? A gente viu em 2020 um sufoco muito grande, com várias empresas fechando, algumas empresas tendo problema para ficarem abertas. A gente viu aquele monte de queda na bolsa, uma sangria louca entrando muitos investidores. Ainda bem entraram numa fase boa, né? Compraram barato ali. Então quem não tinha renda fixa ali em março, abril e maio, acabou ficando super desgostoso, viu? Aquela queda. Mas rapidinho a bolsa se recuperou de maneira rápida, né? Recuperou de maneira quase insana. Então agora a gente está num clima bem ganancioso. A maioria das pessoas querendo entrar na bolsa é porque a bolsa está em alta. A gente chegou em 123.560,56 pontos, né? A gente atingiu nossa máxima histórica. A bolsa nunca esteve nesse patamar antes. Apesar disso, o Ibovespa em dólar ali, né? Para ser bem justo, o Ibovespa em dólar ali ainda está em 22.403,82 pontos. Ele já esteve ali nas casas do 41 mil pontos em dólares. Então o Ibovespa não bateu a máxima dele em dólares. Mas em reais o Ibovespa está na máxima. O Ibovespa, para você que é iniciante aí, ele é o índice que mede o desempenho da bolsa brasileira. É a média, né? Pega ali a média das ações que subiram e caíram, a média está em alta. E aí você fala que o Ibovespa está em alta então. É só isso que você precisa saber agora porque isso é uma coisa mais técnica. Você não precisa dominar aí para 2021 para você começar. Será que faz sentido então, no ano de pandemia, no ano de crise, empresas fecharam, a bolsa está em alta? Por que diabos a bolsa está subindo tanto no mundo inteiro? E aí a gente tem que entender o que causou isso. Essa é a pergunta que o investidor sempre tem que se fazer. Por quê? E aí se você der uma olhada, o governo federal, ele gastou já 509 bilhões de reais no enfrentamento à pandemia. Isso é muito dinheiro proporcionalmente ao PIB brasileiro, né? Foi uma injeção ali muito grande de dinheiro. Aí você fala assim, Raul, o que que tem? O governo está dando dinheiro para as pessoas, beleza. Ele pegou ali, deu o auxílio emergencial, ele tinha que fazer isso. Tudo bem, não é isso que a gente está entrando na crítica aqui. A gente está perguntando o que causou. E aí eu tenho que explicar que foi isso. Aí você pega ali o governo injetando dinheiro na economia. Ele deu o dinheiro para a população. Aí você fala assim, mas como que diabos o dinheiro que o governo deu para a população vai parar na bolsa de valores e aumenta a bolsa de valores? Como isso pode acontecer? Então a gente tem que entender ali o cenário pequenininho. Imagina que você tem um supermercado de bairro ali, né? Do dia para a noite, os seus clientes começam a chegar e comprar tudo o que você tem. Aí acabam os produtos na sua prateleira. Então as pessoas vão comprando e acabam. O que você vai fazer? Você que não é bobo nem nada, quer ganhar mais dinheiro, você liga no seu fornecedor e fala, ô Zé, tá maluco? Acabou aqui meu arroz, acabou meu feijão, traz aí para mim. Aí o Zé, ele liga nas fábricas e fala, ó, acabou aqui. O rapaz está precisando ali para vender. E os supermercados do Brasil inteiro fazendo isso. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas tinham mais dinheiro, né? Elas estavam ali com o dinheiro que o governo deu, correram lá e saíram comprando as coisas. É óbvio, né? A pessoa vai comprar comida, ela vai comprar as necessidades dela. Só que esse dinheiro vem para o mercado, o mercado começa a vender tudo o que ele tem ali, briga com os fabricantes para fabricar mais. E aí o que os fabricantes fazem? Eles receberam um sinal da população de que tem mercado. Eles vão lá e incrementam a produção. E aí eles vão vendendo mais, eles vão ganhando mais dinheiro. E esses dinheiros vão ali, as pessoas vão vendendo, vão ganhando dinheiro. O microempresário, o empreendedor pequeno, todo mundo ganha dinheiro porque o governo injetou dinheiro na economia. Eles começam a investir e o dinheiro vai subindo ali na bolsa. Então como o mercado tem muito dinheiro, o dinheiro sempre vai parando na mão das pessoas que tem mais dinheiro. Então ele vai parando ali, as pessoas vão investindo o dinheiro e vai subindo o índice. Eu estou explicando de uma maneira bem simples ali para vocês entenderem o que eu acho em 2021, o que eu vou fazer por conta desse cenário. Então os empreendedores receberam um sinal ali de que a economia estava aquecida e por isso eles produziram mais. Agora o governo vai parar com esse auxílio emergencial ali. Ele vai interromper esse fluxo de dinheiro que ele estava dando para a população. E aí o resultado disso vai ser o seguinte, algumas empresas estavam com lucro recorde no meio da pandemia. Por quê? Porque estavam recebendo dinheiro da injeção de economia ali, as pessoas consumindo. Os serviços de primeira necessidade explodiram. A produção estava gigante, as empresas estão cheias de produtos ali e de repente não vai ter dinheiro no mercado para comprar. Você imagina, as empresas produziram muito além do que devia porque receberam o sinal do mercado. Agora elas estão com a produção lá em cima, o estoque cheio, só que não tem auxílio emergencial. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que nesse caso a gente tende a ver algumas empresas passando por algumas dificuldades. A gente tende a ver o preço de alguns produtos aumentando porque as empresas não vão dar conta de garantir essa produção dessa maneira porque elas vão ter que parar a produção porque o dinheiro vai ter sumido. Elas vão receber outro sinal da economia, vai dar uma desregulada na economia. Então eu acredito que quando esse estímulo for suspenso, eu não sei quando ele vai ser suspenso, de que forma que ele vai ser suspenso, se eles não conseguirem fazer essa transição muito bem ali, esse movimento de onde o governo estava injetando dinheiro na economia para onde ele vai parar, a gente deve ter ali um entrave e a gente deve ter uma situação complexa na economia. Não vou dizer uma crise violenta, mas eu acredito sim no aumento da inflação, eu acredito numa perda do valor do dinheiro porque a gente ainda não viu os reflexos disso tudo. A economia é uma ciência humana, ela não é exata, então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Tem dinheiro na mão da população ainda, esse dinheiro está chegando em outras esferas, a gente viu a taxa selic ser colocada lá embaixo pelo governo também. Estimulou o setor imobiliário que está construindo a turta à direita, será que as pessoas vão ter dinheiro para comprar isso que eles estão construindo lá na frente? Como que vai ser isso? O governo vai continuar estimulando de alguma forma? O que o governo vai fazer para estimular mais do que ele já está estimulando? Porque ele já jogou a selic lá embaixo. Essa selic nesse nível para o Brasil, a taxa de juros ali, ela não é mantível, é difícil de manter. Você fala, Raul, o que tem a ver a taxa selic? O governo joga a taxa selic lá embaixo, os empréstimos ficam mais baratos, então a população tem como se endividar com maior facilidade. E a gente já está no limite fazendo isso. Não tem muito mais para onde abaixar os juros, então a gente está com a economia ultraaquecida de forma artificial. E aí o que eu vou fazer como investidor em 2021? Em 2021 eu estou pensando diferente da maioria das pessoas. Eu não estou tão otimista com o cenário de achar que a bolsa vai subir de maneira absurda, que ela vai subir para sempre. Eu não penso assim. Eu não sei o quanto o governo consegue manter essa injeção de dinheiro ainda. Eu não sei se ele consegue manter isso por muito tempo. Eu não sei se o governo consegue manter a selic desse jeito. Então o que eu vou fazer? Eu estou tendo muitas criptomoedas, vocês já viram aí. A minha exposição em criptomoedas subiu bastante. Eu não quis vender porque eu não quero ter dinheiro em reais. Eu estou evitando ter dinheiro em real ali porque eu acho que o real vai sofrer uma desvalorização da moeda. Acho que todas as moedas, real, dólar, euro, as moedas fiduciárias, eu acredito que depois desse estímulo todo, essas moedas devem perder o poder de compra delas. Então eu tenho muita criptomoeda. Tenho muito ouro. Vocês viram também, eu coloquei um ETF de ouro. Vou colocar mais. Não sei se já saiu esse vídeo ainda. Eu quero ter investimentos em fundos imobiliários também. Eu acho muito interessante porque a gente consegue ter uma segurança maior ali. A robustez de um prédio, pelo menos seu patrimônio está ali protegido. Você fala, Raul, claro, mas se esse troço não aluga ali, se dá uma crise, não vai cair o preço dos fundos imobiliários? Pode cair, mas o preço não me preocupa tanto. O que me preocupa é o derretimento do patrimônio. O dinheiro, difícil ele voltar a se recuperar. É difícil o dinheiro ficar deflacionário. O real já chegou a ficar alguns períodos deflacionários, mas um com um ano. Ele nunca aumentou de valor. Você não guarda um real e você volta e ele está valorizando. Pelo menos você tendo alguma coisa que não é dinheiro, eu acho mais provável. Então, eu prefiro ter meu patrimônio em imóveis talvez, fundos imobiliários ali. E você pode comprar imóveis. Por isso que eu falei com pouco dinheiro, porque você pode comprar uma cota de fundo imobiliário por menos de 20 reais às vezes. Então, você consegue se proteger dessa maneira. On rate lá nos Estados Unidos também, bem barato. Então, é melhor do que ter uma moeda que se desvalorizou 30% no ano passado. A gente vai focar aqui no canal em uma exposição internacional muito maior. Eu quero ter uma exposição aqui na carteira do canal, especificamente, muito maior lá fora. Exatamente para mostrar que existe essa possibilidade para os investidores. Eu quero ter mais partes de boas empresas do setor tecnológico, que eu estou percebendo que é um setor um pouco antifrágil nesses momentos de crise. Agora, eu gostei. Então, não está no melhor momento. Eu acho que está um pouco esticado em virtude da pandemia. Mas se aparecer oportunidades, eu quero. E esse ano, eu me comprometo aqui a também trazer um pouco de exposição do mercado asiático. Você vai falar, Raul, como assim, cara? Mercado asiático, sim. O Japão, a Coreia, né? Até a China, se você quiser. Eu não vou me expor. Mas se você quiser se expor à China também, acho interessante. Porque você tem ali uma exposição ao mercado asiático. Porque o mercado asiático está vindo forte. A China é gigante. Aqueles países que negociam com a China ali, que vendem tecnologia para a China, que exportam muito para a China e que importam muito da China, são grandes opções ali. E você pode se expor, inclusive, no mercado asiático, por meio do mercado americano. Hoje em dia, é bem baratinho. Você consegue fazer isso com pouco dinheiro. Você vai falar, Raul, mas para fazer tudo isso, tem que ser muito rico. Não. Você pode ter frações de criptomoedas. Você pode ter frações de ações americanas. Hoje em dia, você não paga nada para abrir conta lá fora. Tem empresa com corretagem grátis. Então, hoje em dia, está tudo muito mais tranquilo. Então, em 2021, o Raul está pé no chão. Não estou acreditando nessa recuperação em V da economia, como disse o Paulo Guedes ali. Não estou com o mesmo otimismo que a maioria das pessoas aqui. Eu acho que, normalmente, no longo prazo, a Bolsa de Valores acompanha o lucro das empresas. A gente não viu essa explosão nesse lucro desse tamanho das empresas, de modo geral, do mesmo jeito que teve o Ibovespa. Então, pode ser que uma crise não venha em 2021. Pode ser que não venha em 2022. Pode ser que não venha em 2023. Mas, em algum momento, o Brasil vai ter que pagar a conta dessas injeções de dinheiro. E eu não quero dividir a conta com o país. Então, é isso que eu pretendo fazer esse ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, se você ainda não investe, se você não entendeu parte desse vídeo, alguma coisa, se você quiser fazer o meu curso no dia 21 de janeiro, eu vou abrir as provas, tá? Tem um questionário, porque eu estou selecionando os alunos esse ano. Eu não quero mais fazer igual eu fazia antes. Todo mundo que tem dinheiro pode entrar. Então, eu deixei o link aqui embaixo para você ver. Tem uma única verdade possível aqui. Você pode clicar, dar uma olhada. Tem o meu curso, vai começar no dia 21 de janeiro. São nove semanas onde eu ensino tudo isso e como você cria, controla a sua própria carteira de investimentos. Você pode dar uma olhada lá, mas só se você quiser. Um beijão e até o próximo vídeo.